Atenção público de Barromeu, vem aí um grande encontro interreligioso, debate público e aberto com o seguinte tema, quem é Jesus Cristo para os muçulmanos? Pai de Listas, Cheikh Abubakar a Padre, Maulana Mohamed Rafiq, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'id. Data, 9 de março de 2019, pelas 12 horas e 55 minutos. Local, Centro de Conferência de Marromeu. Entrada, Mahala, Deborla. Uma iniciativa da Anusra, ação humanitária, em parceria com a Caravana de Dawa. Para mais informações, ligue para o 84-5172-902 ou 84-44-00086. Caravana de Dawa.